Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A tia Jennifer está aqui para iniciar com vocês uma série nova de uma viagem no espaço. Quem aí nunca quis conhecer o espaço sideral? Os planetas, ver de pertinho o Sol, a Lua, as estrelas e esse nosso amiguinho aqui, astronauta. Vamos começar a fazer uma viagem? Vamos lá. Você já olhou para o céu de noite e imaginou como seria viajar pelo espaço? O espaço é tão longe, mas tem tantas coisas incríveis para ver. Observando as estrelas, olha só, esse aqui é o satélite que a gente consegue observar lá, lá o espaço sideral. Observando as estrelas, assim que o Sol se põe, a Lua e as estrelas aparecem. Também aparecem as pessoas que estudam eles. Essas pessoas são chamadas de astrônomos. Eles usam telescópios para olhar para o espaço. Os telescópios fazem os objetos muito distantes parecerem bem próximos. Alguns telescópios são tão grandes quanto os astrônomos. Outros são maiores que cem casas. Eles fazem os objetos parecerem mil vezes maiores do que eles realmente são. Olha ele olhando o telescópio. O único jeito de viajar para o espaço é a bordo de um foguete, também chamado de veículo de lançamento. Ele tem o motor mais poderoso do mundo. Alguns foguetes levam máquinas com satélites e sondas espaciais, que parecem com robôs. Outros levam espaçonaves com pessoas, que são chamados de astronautas. Levam meses até tudo estar pronto. Tudo é conferido muitas vezes. As pessoas no centro do controle começam a contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Labaredas saem de baixo do foguete. Estamos decolando! Enquanto o foguete sobe, o chão treme. No começo, ele vai devagar. E em um minuto, ele já está mais rápido do que um avião a jato. E em mais alguns instantes, 25 vezes mais rápido do que ele já estava. Olha só que interessante! Em órbita, o espaço começa a 100 quilômetros da superfície da Terra, conforme o foguete vai subindo mais, por volta de 160 quilômetros. Pouco a pouco, ele faz uma curva e começa a voar ao redor da Terra. Ele está em órbita! A frente do foguete abre e uma nave espacial ou um satélite sai de lá. Ele também fica em órbita, viajando a 27 mil quilômetros por hora. 300 vezes mais rápido do que um carro ou uma moto. Ele pode ficar em órbita por anos. Olha, gente! 27 mil quilômetros por hora. O espaço é vazio. Não tem ar, nem nuvens, nem clima e nem sons como a Terra. Pode ser muito, muito, muito frio. As estrelas parecem muito mais brilhantes de lá. A escuridão ao redor parece continuar para sempre. Viver no espaço. Vocês já imaginaram como seria viver no espaço? Um objeto em órbita, ao redor da Terra, ou qualquer outro no espaço, é chamado de satélite. O primeiro satélite foi o Sputnik 1, lançado em 1957. Há mais de 60 anos atrás. Tinha o mesmo tamanho de uma bola de praia. O telescópio espacial Hubble tem o tamanho de um ônibus escolar. Foi lançado há mais de 25 anos atrás. Ele já tirou muitas fotos incríveis do espaço. Por isso que a gente tem noção de como o espaço é. O maior satélite é a Estação Espacial Internacional. Tem o tamanho de um campo de futebol. É muito grande. Os astronautas vivem lá por semanas e até por meses. Dentro da Estação Espacial, os astronautas e todos os objetos flutuam. Por causa da falta de gravidade. Deve ser muito estranho, né? A Lua é o satélite natural mais próximo de nós. Ela tem um quarto do tamanho da Terra. Levam três dias para chegar lá. Muito tempo, né gente? Da Terra, a Lua parece mudar de forma. Mas isso acontece quando a luz do Sol brilha sobre ela. As partes sem luz ficam escuras. Por isso que a gente vê, né? A Lua cheia, a Lua minguante, não é? Todos os outros tipos de Lua. A Lua tem montanhas rochosas, grandes áreas planas e crateras em forma de tigela. Não tem ar e não tem vida nela. Os dois primeiros astronautas pousaram na Lua em 1969, na espaçonave Apolo 11. Nos anos seguintes, outros dez astronautas visitaram a Lua. Os últimos dois foram em 1972 e dirigiram um carro elétrico especial chamado Veículo Explorador Lunar. Olha só! A Lua fica a 384 mil quilômetros da Terra. Vocês estão gostando da nossa historinha? Olha, no próximo vídeo a Tia vem com mais curiosidades sobre o espaço. Espero que vocês tenham gostado e não percam a próxima semana, tá bom? Ó, um beijo pra vocês e tchau, tchau!